Vamos ver o que foi notícia neste domingo. A extrema-direita continua aterrorizando o país. Muitos já dizem que o movimento liderado por Bolsonaro é pior que o Estado Islâmico. Agora inclusive estão sendo atacados símbolos religiosos católicos, como foi o caso de uma imagem de Nossa Senhora depredada e encontrada em um vaso sanitário em Belo Horizonte. Esta é a terceira igreja católica atacada em Belo Horizonte no curto período de um mês, desde o começo da quaresma até a Semana Santa. Hoje eles mantiveram a luta pela propagação da Covid-19. Fecharam rodovias e espalharam o terror pelo país. Conheço, tudo bom? Boa tarde. Está aí, ó. Governador do Estado do Pará quis realmente de fato fechar as rodovias, né, com atos ditador, né, lutando contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele vem fazendo diferente do nosso presidente. Está aí, ó. A comunidade se revoltou, ó. Está aí, ó. Agora fechou, foi tudo. Não passa caminhão, não passa nada, entendeu? Sendo o único país do mundo em que parte da população e o presidente se manifestam a favor do vírus, vários países recomendaram que seus cidadãos saiam imediatamente do Brasil. Foi o caso da Itália e dos Estados Unidos. Hoje foi divulgada a notícia de que o advogado que ameaçou o governador de São Paulo ontem é bolsonarista de primeira ordem. Ele tem foto até na cozinha de Bolsonaro. As mentiras de Bolsonaro vão sendo aos poucos reveladas. A França relatou problemas cardíacos e mortes em que usou cloroquina. A Suécia interrompeu o uso do produto em função dos graves efeitos colaterais. Aqui no Brasil, os únicos estudos oficiais conduzidos pela Fiocruz revelaram que a cloroquina está longe de ser a salvação. Hoje uma renomada médica de Incor de São Paulo disse a mesma coisa. A campanha irresponsável de Bolsonaro pela cloroquina revela algo inconfessável. Tudo indica que ele quer uma alta mortalidade de idosos, a fim de reduzir os gastos com a Previdência Social.